Não sejam trouxos, vocês moram no Brasil, vocês não moram na Suécia, ai a Suécia, ai a Suécia, olha quem tá ali, dá um oi ali pra galera, dá um oi pra galera, temos uma presença ilustre aqui hoje, só pede like, pede pra galera colocar hashtag, a gente tá quase chegando em primeiro, viu? É, tamo quase chegando em primeiro lá no Twitter, eu vou colocar depois os memes aqui, o mais engraçado, vamos lá no Twitter, manda 5 vezes a hashtag, vem pro quartel Constantino e bora que bora, tá? Um cara mandou aqui, elas são pobres, meu Deus, olha só, tirando o áudio do Arthur, isso já virou piato, vocês viram que aquilo só foi usado pra tirar o mandado do Arthur, uma grande babaquice, eu já viajei, mas não viajei pra pegar mulher, mas eu já viajei pra Suécia, tenho amigos, amigas lá, muito tempo e são lindas mesmo, são lindas, é tudo isso, vale todos os memes, nunca fui pra pegar mulher, mas tem amigos que foram, é, nunca fui pra pegar mulher, mas tem, mas pior que eu tenho, velho, tenho amigos que foram, mas é o seguinte, eu digo o seguinte, se alguém me fizesse a pergunta, Renan, você poderia cancelar esse cancelamento, mas nunca ter ido pra Suécia, e ter vivido suas festas e aventuras, eu viveria tudo de novo, tudo de novo, dane-se o mandado do Arthur, velho, eu viveria tudo de novo, velho, viveria tudo mesmo. Melhor corte. Ah, cara, pelo amor de Deus. Olha lá, acho que é esse. Galera, assim, eu não vou entregar a qualidade pra vocês, vocês também não entregam o like, né, eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, tec, tec, tec.